Olá pessoal, depois vocês colocam o nosso fim de semana, ontem foi o dia da parada de aqui, com certeza vocês estão comentando sobre isso. Bom dia, Sara. Bom dia, Silvio. Bom, eu quero, antes de começar o trabalho, fazer uma relação de agradecimento ao grupo, a Maria, a Lídia, a Ivani, a Raquel. Quero agradecer porque, assim, nós tivemos, a princípio, uma forma de fazer uma apresentação, que nós iremos relatar, porque cada um dos nós já passamos um processo de trabalho formal, nós não precisamos de trabalho que é formal ou informal, e nós iremos relatar um pouco a experiência de cada um. Pode ser que talvez tenha tempo para quem faça isso ou não. Mas aí, no decorrer do processo, a gente decidiu fazer esse tipo de apresentação e elas concordaram que poderia ser feito assim. Então, eu agradeço essa confiança que foi depositada também para que eu pudesse desenrolar isso aí. E hoje pela manhã, logo cedo, às 7 horas da manhã, assim, porque eu tenho o costume de sempre olhar a mão com a rede, né, e ela lembrei dessa imagem, ela estava lá. Eu colei ela porque foi impressionante, foi de cedo que eu coloquei essa imagem. Ela, justamente, ela vai relatar o que eu pesquisei com as colegas, justamente sobre o salário, né, o emprego informal. O emprego formal, ele está sempre embasado na questão da crise, né, e essa crise envolve muito o quê? O salário, né, que nós sabemos que ele é sempre explorado, né, dessa forma. Então, vamos começar. Aí eu fui, é, no comecinho, né, essa... E quando eu falo eu, gente, é porque só foi uma questão de colocação, tá? É, nesse caso eu coloquei, então, aqui um pedreirinho que o senhor falou que, né, uma das funções que mais hoje, os trabalhos que mais sofrem com a crise, né, dos emprego, né, que mais hoje, é, é o trabalho nessa questão que é, pode ser formal e pode ser informal também, né, o trabalho da nova obra, né, o trabalho. E também coloquei, é, é, esse paradigma que eu fiz, foi justamente sobre o Fordismo, né, e o Torreotismo, que eu quis fazer essa ligação que é importante dessa produção. Essa crise também, ela tá ligada com o que a gente vê dentro de por assim, essa produção toda que o mercado capitalista, ele trabalha nesse sistema, né, dessa forma. E aí, eu achei importante que a gente fizesse um contexto, né, que a gente aprendeu desde o primeiro dia, em sala de aula, sobre essa transição, né, do feudalismo do capitalismo, né. Eu achei que, nessa pesquisa, tudo tem a ver, inclusive, é, esse gráfico, eu acho que eu vou carregar ele por todo o curso, né, pra me visualizar o que muito professor se falou sobre a questão da relação de sintonizar épocas, né, pra que a gente possa ter uma referência. E essa referência é a maior, o curso que eu percebi na história que nós estudamos, essa transição do feudalismo pro capitalismo. E a gente vai perceber que no século, aqui no 15, para no 16, o fato mais que me chamou atenção foi que no século 14, onde acontece a peste negra, onde a desimação, né, daquela quantidade muito grande de pessoas, ela vai, onde sempre vai faltar uma mão de obra. Então, essa mão de obra que vai faltar, ela vai gerar o que? Um salário mais alto, né, pra esse operário, pra esse camponeiro, no caso, né. Então, você vê que o salário, mais uma vez, ele é um motivo de uma certa evolução, né, na questão eixo que nós estudamos, que é o trabalho. E aí, pensando nessa questão, nesse gráfico, né, que a gente tem que guardar muito isso no nosso estudo, que é a idade média, idade moderna e idade contemporânea. Essa transição. E esse crescimento, né, do capital, ele sempre está de uma forma ascendente, né, crescente, né, o capital não está sempre crescendo. Ele sempre cresceu e está sempre crescendo, né. É difícil encontrar esse sistema. E pensando nisso, aí eu pensei, vamos colocar um vídeo que a gente aprendeu nesse vídeo muito com ele, e fizemos uma pequena, de quatro minutos, esse primeiro bloco, nessa introdução desse trabalho. E depois, eu quis fazer um outro bloquinho, rápido, que é um tipo, uma dica pra nós, que é um outro vídeo de dois minutinhos. Então, nós temos dois vídeos, um bloco, que é de quatro minutos, né. Aí eu relato alguma coisinha aqui, interessante sobre economista, que eu pesquisando, foi, é, Martinho, poxa, meu Deus, né. E, ó, pesquisando ele, achei muito interessante as posições dele, que aí foi, ah, tá. Mas a gente assiste o vídeo, e depois a gente consegue. Pokémon. Pokémon, Pokémon. Agora, agora seria o vídeo, né. Imagina a condição socioeconômica daquela nação há 200 anos. É um lado há muito diferente.